Eu acho que a única coisa que vocês tem que controlar, tipo, pô, Wallace, como é que faz pra não marcar, né, aqui esses cantinhos? Cara, você tem que ter paciência, você tem que saber que a fruta fica madura no tempo dela, não dá pra acelerar o processo. Olha lá, não dá pra fazer com uma criança que acabou de nascer e amanhã já tenha 15 anos. No martelinho é essa mesma regra da natureza, velho. Tipo, você tem que, ó, olha o tanto de batidas. Por quê? Porque existem níveis de sensibilidade em cada batida. Não é abaixar em uma única pressão, o que faz com que a marque essa parada é uma única batida. Quando você quer afundar esse ponto, quando você pega e já quer conectar logo de primeira, ou de segunda, ou de terceira. Não, cara, você tem que vir nas passadas, pequenas passadas, controlando, tá, 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 cada vez mais, reduzindo menos a pressão. Talvez na primeira eu coloque um pouco mais de força, na segunda menos força, na terceira menos ainda. Isso faz com que crie pequenas marcas ali, né, que podem ser removidas num processo de simplesmente lixar, usando uma lixa 2500, mais ou menos. Nesse caso não vai interferir tanto, vai ser feito um retoque. Mas não é porque vai ser pintada, é um alinhamento pra pintura aqui, que você vai, cara, usar a cabeça do cara mais medíocre do mundo, do, tipo assim, que se lasque. É alinhamento pra pintura, já tá bom faz tempo, velho, né. Já tá ótimo esse tipo de trabalho, já é assim mesmo que tem que ficar, ó, o cara nem vai passar massa aqui, passa um peuzinho grosso e já dá o retoque. Não, cara, não é assim que as coisas funcionam.